Música Bem gente, começou aí os dois jogos semifinal Na Copa do Brasil de Sinuca, viu? Estamos focalizando aqui o jogo entre Carioca e Bebeto E na outra mesa estão jogando Gutiely e Ítero Santos Vamos fazer um comentário sem esse jogo? Vamos fazer um comentário sem esse jogo? Vamos fazer um comentário sem esse jogo? Bem, eu juntamente com o João Neto Vamos fazer uns comentários sobre essa semifinal Andamento da partida sobre essa semifinal entre Carioca e Bebeto Que é o jogo que nós estamos transmitindo, viu? É a primeira partida Olha aí, Toscano O Bebeto já pegou a primeira oportunidade e já vai executando a partida Ele já saiu de ágio e já vem trancando a partida Menos de três minutos ele executa já a partida É o contrário do que nós assistimos há pouco tempo O jogo do Ítero com o Emerson Que foi uma duração de mais de duas horas Impressionante A performance do Ítero na mesa Como ele prende o jogo O jogo com ele não anda Infelizmente, aqui não Aqui o jogo vai ser menos de 30 minutos, 20 minutos Esse jogo aqui é encerrado Porque a Carioca e o Bebeto São dois grandes jogadores São ex-campeões brasileiros E na realidade São exímios matadores de bola Como vocês estão vendo aí no vídeo O Bebeto é um taco fortíssimo do Brasil Seríssimo candidato a campeão Já encerrado a partida Menos de dois minutos Um a zero o Bebeto Ok? Fala Toscano Realmente, aqui Tanto o Bebeto como o Carioca Eles vão pra cima Pra fazer Fechar a partida, né? Aí eu acredito que o jogo lá de Do Ítero e o Gutiélio Vai demorar mais, viu? Com certeza Verdade A outra sempre final Que tá acontecendo na mesa Na mesa ao lado O Ítero e o Gutiélio Ainda nem começou o jogo Aqui já tá um a zero Pra você ter uma ideia Então lá Eu espero Que nós Nós tenhamos um grande jogo Olha aí, ó O Bebeto saiu errado Saindo deixando A vermelha Na boca E o Carioca Se ele pegar a oportunidade Já vai finalizar Essa partida Em menos de um minuto e meio Dois minutos É um grande espetáculo Ele pegou mal no AIS Mas ele tem toda a possibilidade Ainda de consertar A jogada Tá indo de cinco No canto Preparando Atenção Executou Errou Já deu a chance Pro Bebeto E novamente Para o jogo Pegando a Pegando a bola Dois Executou com perfeição Caçapa Caçapa na bola Dois Preparou bem O quatro Como vocês estão vendo Preparação perfeita Mais uma Preparação perfeita Os grandes jogadores Preparam as bolas Com exímias Categoria Perfeita Preparação Do Bebeto É um grande jogador Goiano De um nível Muito alto O Bebeto Gente Joga muito O Bebeto Já vem preparando O quatro Não erra o Bebeto Impressionante Não é toscano O Bebeto não erra Exatamente E essa bola quatro Ele deu para Descolar o cinco Que está colado Mas ele vai Fazer uma outra jogada Puxou para o seis Para talvez Descolar o cinco Vamos ver Se a bola está Meio atravessada Ele botou o seis E Vai no set Para ver se Descola o cinco Exatamente Para cima O jogo dele é para cima Não tem defeito É só a bola Botou o set Mas Não preparou Mas talvez Ele vai Cantar a bola Ele vai Girar a bola Ele cantou Aqui no canto É Exatamente No canto de baixo Para você ver Como o jogo é rápido Já temos Eu vou até cronometrar Essas partidas Agora A partir de agora Para vocês verem Como o pessoal joga rápido Todos esses atrasos De jogos Foi em consequência Das partidas Do Ítero Com O Ricardo De Pernambuco Foram quase Três horas De jogo Duas horas e Quarenta e cinco Minutos de jogo Meu amigo É brincadeira Já executou Nós temos Quatro minutos de jogo Já está Dois a zero Para o Bebeto Para você ver Como o jogo é rápido Aqui Aqui não chega A vinte minutos Não chega a quinze minutos Aqui esse confronto Você vê Aqui já está Dois a zero Para o Bebeto E lá está Na primeira partida Está no ice Primeira jogada De defesa Toscano Você está vendo aí Exatamente Foi a primeira Primeira jogada De defesa Do jogo No ice O Carioca Passou quatro O Bebeto Agora vai Bola dois Também passou E o ice Está Praticamente Colado Na tabela Descolou O Carioca Olha Toscano Olha que jogada Linda do Carioca Ele executou Três Descolando O ice Isso é que é um nível Altíssimo de jogo Você vê a diferença Do jogo De outros Atletas Nós temos Grandes atletas Aqui Hoje nessa Copa Brasil Aqui em Natal E a gente vê Que os jogos É Ele não foi feliz E não executou Apesar dele ter Descolado o ice Não conseguiu Executar o ice A chance agora É para o Bebeto Fechar a partida A chance agora Vamos ver Vamos ver O pessoal que está assistindo, manda seus comentários, que a gente vai divulgando aqui também, tá certo? O Alexandre Ricardo está nos assistindo, o Givaíldo Vasconcelos, repetindo aqui a mensagem, muitas mensagens aqui vindo pra gente, então vocês vão mandar nas suas lives pra gente e comentando também. Quem quiser pedir um alô, nós vamos mandando também pra vocês. Aqui o Alexandre Ricardo diz, tá errando muito o Carioca, assim fica fácil para o Bebeto, né? O Bebeto já tá ganhando de 2 a 0, né? Ele ligou com o carregador? Não prestou. Não prestou, não, não prestou não. Carregou não. O meu? Não sei porquê. E esse o quê? O meu. a seis, a seis, a cinco. Boa noite. Boa noite. Essa aqui já é uma semifinal do Bebeto e o Carioca. Bebeto do Goiás versus Carioca de São Paulo. O Bebeto já vai executando. Estamos com quatro minutos de jogo nessa terceira partida. Bebeto do Goiás. Bebeto do Goiás. Bebeto do Goiás. Olha uma observação que é o nível de jogo, de técnica. Bebeto e Carioca, nós temos seis, sete minutos de jogo. O Bebeto já vem executando a partida de número três, para fazer três a zero no Carioca. Enquanto o Gutiélio e o Ítaro, agora que caiu o Aiz, nesse tempo todo. É incrível. O Gutiélio vem executando a partida, conseguiu matar e vem executando o Bola 2. 3 a zero no Carioca. 3 a 0 para o Bebeto. 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 4 a 0 para o Bebeto. 7 minutos de jogo. 3 a 0 para o Bebeto. 4 a 0 para o Bebeto. O homem não vai descolar as bolas para matar. Júnior de Souza, estamos aqui. Júnior, com gentileza, dê aqui uma palavrinha aqui na web Carnaúba. Diga aí como você que está vendo aqui o campeonato. Não. Sobre o campeonato, sobre como é que você viu o evento. Diga aí. Manda aí sua... Fala grande João Neto aqui na web Carnaúba. Show de bola aqui. Show de organização aí do grande João Neto, Mau Gil do Natal. Em breve a gente está no próximo Copa do Brasil aí. Aqui inclusive o Rafael da Silva Neves diz Estou aqui em Salvador assistindo os jogos desde ontem. Parabéns pela transmissão. É isso. Quem que está mandando? Alô? O Rafael? Rafael da Silva. Valeu Rafael. Um abração aí meu amigo. É para isso que nós fazemos com muito carinho nossos eventos. Com muita dedicação e de coração para todos vocês que estão nos assistindo. Obrigado aí por nos estarem assistindo. Valeu e um abraço. Agora o Carioca vai tentar fechar a quarta partida. Está 3x0 né? 3x0 Bebeto né? 3x0 Bebeto né? Ei você bota... Ei... Ei... Você bota aquela conta no fruto, as botas, aí amanhã eu boto no bloco. Certo. Aí eu vou tirar também dos dois finalistas. Olha, o Carioca foi de bola 4 para fechar a partida, viu? Olha, o Carioca foi de bola. Praticamente fechada, né? Essa partida o Carioca se recompôs fez malabarismo no 4 pra vir fechando a partida mas a Cris já deve estar finalizada 3 a 1, Bebeto temos 12 minutos de jogo já foram executadas 4 partidas em 12 minutos de jogo, valeu e um abraço Aqui a Fernanda Bonfim manda um grande abraço para o Rui Chapéu Gilmar de Campinas, São Paulo Não começa a dar pra você vir assim, um pouquinho, mostrar o Rui Chapéu a história que o nosso Rui Chapéu está assistindo Olha aí o Rui Chapéu está assistindo aqui, viu? Não arreda o pé, né? Isso 3 a 1 vamos para a quinta partida, né? Melhor de 7 também, né? Obrigado, por favor, É aqui um jogo tranquilo 3x1 para Bebeto E lá Ainda está na primeira partida Não, terminou a primeira partida agora, né? O Gutiélio está saindo a segunda partida Eu vou ver como é que está o placar Viu, João Neto? Na outra mesa, terminou a primeira partida agora 1x0 para Gutiélio Foi 15 minutos de jogo, né? E Gutiélio está ganhando de 1x0 Olha, pessoal, fazer uma observação Aqui nós temos 15 minutos de jogo Nós estamos na quinta partida E está 3x1 para Bebeto Enquanto na partida de o Ítaro com o Gutiélio Em 15 minutos foi executada a primeira partida Para vocês verem Como é jogador que são agressivos Que atacam Jogam para atacar Jogam para definir de imediato Não dão chance O Bebeto E o Carioca São exímios matadores Eles não jogam defendendo, meu amigo Eles só jogam atacando Aqui o Reginaldo Silveira Manda um abraço Para a equipe metropolitana de Guarapuava, Paraná Assistindo aqui Ótima transmissão Parabéns Obrigado, viu? Junho Já sei que O Ítaro Ítaro deve ter O estilo de jogo do Corinthians Só para Só joga na retranca, né? É verdade Ele só vai para cima Para fechar Quando a bola está boa Não é isso? Não é? Aqui o Carioca também Tentando fechar A quinta partida, né? Está 3x1 para o Bebeto Melhor esse A bateria não aguentava Você não quer ver o meu carregador? Não tem, mas não estou Está carregando Não Estive ali para testar no meu O seu carregador no meu Vou botar aqui no meu Para testar O seu carregador 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 Obrigado. 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 Olavo Viana, Bebeto vai ser o campeão, o Olavo lá de Parelhas nos acompanhando, né? Obrigado, Olavo. Bom, vou mandar um abraço pro meu amigo Piauí que tá em Mossoró assistindo a transmissão da web Carnaúba, viu Toscano? Ele não desgruda da nossa transmissão desde de manhã, todas as transmissões, ele vem nos acompanhando, olha, acabou de mandar uma mensagem aqui no meu PV, ele não mandou pelo celular porque ele tá assistindo no celular. Meu amigo Piauí, um abração, tudo de bom pra você e sua família, meu amigo. Que Deus te abençoe, um abraço. E aqui o Fran Castro Borges, é o Piauí, é? Tá dizendo, João Neto, não sabia que você era locutuva. Pois é, rapaz. Igor Lima, final, Carioca e Itro. É, mas o Bebeto tá ganhando de 3x1, né? Mas só que o Carioca tá na tacada, né? Mas passou 6x1. Mas passou 6x1. E aí, é que você, por favor? E aí, é que você tá falando? É, e aí, é. Se você, por favor. E aí, é? E aí. E aí, é? E aí. E aí, é? A CIDADE NO BRASIL 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 De Lš A CIDADE NO BRASIL A ONU A CIDADE NO BRASIL E o Alexandre Ricardo Dizaguacho que agora ele foi embora No caso o Bebeto Passou o 5 Ele deu pra só pra meter Vacilo Incrível a bola que o Bebeto Errou pra vacilar Incrível, incrível, incrível Não existe matar uma bola dessa Errar um a 5 que ele errou Matava Tem 35 pontos 35 pontos o Bebeto 15 pontos o Carioca Matava já ia pra Inexplicável A bola 5 que o Bebeto passou Inexplicável Um atacante como ele Executou uma bola nesse formato Mas infelizmente todo mundo erra Aí o Carioca agora vem Se executar e trancar a partida Faz 3x3 Pessoal Nós temos 27 minutos de jogo E já vamos para as 3x3 Incrível Mas é isso Isso é jogo Pra você ver como a Sinuca Tem Lá na mesa do Itro Impressionante como tá andando o jogo de lá Já tá 2x2 É incrível como o Itro tá jogando rápido Deve tá com sono já pra dormir Pode ser O Gutiélio também é muito agressivo Quando ele pega Ele vai pra matar as bolas Ou tranca Ou deixa pro parceiro Fechar o jogo Essa foi foda O Carioca O Bebeto Vacilitou Vacilou aí na bola 5 E aí o Carioca está aproveitando a oportunidade Do vacilo Mas passou Perdeu 4x2 Olha pessoal 31 minutos de jogo Foram 31 minutos Vou parar o cronômetro 31 minutos 4x2 Pra Bebeto 31 minutos E lá No mesmo No mesmo tempo Já Tá 2x2 Aqui já foi executado Então vamos olhar agora Para a mesa 3 2x2 3x2 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 4x2 4x2 3x2 4x4 5x4 6x4